O Alex Teles já confirmado, né? Agora, nas oitavas, ele deve voltar, o Alexandro? Então, a comissão, o departamento médico adotou a mesma postura das últimas lesões, não quis dar prazo. Neste caso, eles estão conseguindo esconder bem, a gente ainda não descobriu qual é a gravidade da lesão. O próprio Alexandro, quando saiu de campo, ele falou que não era nada grave, que era uma puxadinha, um desconforto muscular, uma coisa leve. Quando acontece esse tipo de coisa, se não tiver tido uma lesão num grau 2, que é um negócio que tem uma ruptura um pouco maior, normalmente o atleta fica ali uma semana, 10 dias parados, numa Copa do Mundo, eles conseguem fazer um esforço um pouco maior, o tratamento é um pouco mais agressivo também. Então, eu acho que tem chances, mas a gente não vai ter muita certeza até ali, a véspera do jogo, no caso, o Brasil, confirmando a primeira colocação, joga na segunda, então a gente vai ficar sabendo ali no domingo, no sábado à noite, o que vai acontecer com o Alexandro. E é pouquíssimo tempo, né? Já joga na sexta... não, quando que é? Jogo amanhã? Sexta. Estou perdida. É isso. Sexta. Aí no sábado, aquele treino regenerativo, domingo, treino pré-jogo, fechado, né? E aí na segunda já joga, é muito rápido. É muito rápido. E depois, se jogar e se ganhar na segunda, já joga na sexta também. Vai ser uma reta final bem apertada, até por isso também os jogadores lesionados, no caso o Danilo e o Neymar, essa vitória contra a Suíça foi muito importante, para que eles pudessem ter mais tempo de recuperação sem esforço. Como a gente já tem falado em outros programas e para quem acompanha também os textos no All Sport, a estratégia da comissão, do departamento médico, era recuperar os dois por o maior tempo possível, mas, se fosse preciso um sacrifício, eles iriam para o sacrifício. O que significa isso? Se o Brasil precisasse ganhar de camarões a todo custo para garantir a vaga, era possível que a gente visse Neymar e Danilo, todos enfaixados, com infiltração, remédio, enfim, para sentir menos dor, no banco de reservas, começando desde o princípio, aquele sacrifício, aquela loucura para ter certeza que o Brasil vai avançar. Como a vaga já está garantida, resta saber aí se vai ser primeiro, muito provavelmente vai ser primeiro, que o empate já garante, aí na segunda-feira o Brasil joga e aí a gente tem uma boa chance já de ver Danilo e Neymar, não sei se já começando, mas pelo menos como opções, não daquele jeito que nem eles foram no último jogo, no caso o Neymar nem foi, ficou no hotel, o Danilo que ficou na beira do campo fazendo tratamento, ali andando, nem estava disponível no banco de reservas. Acho que nas oitavas de final já tem chance de a gente ver os dois, mais uma vez falando, os dois fazendo sacrifícios, mas pelo menos ali tentando atuar. A gente tem uma matéria até no UOL hoje, falando sobre essa preparação, essa recuperação do Neymar, que ele está tratando em três períodos e usando alta tecnologia para conseguir diminuir esse tempo de recuperação, como o Danilo falou, mas como a comissão técnica disse, é jogo a jogo. A famosa expressão está de volta. E eles contam sobre a tecnologia, o Neymar faz três sessões, como já tinha dito o Thiago Silva, o Marquinhos, os jogadores tinham falado, ele basicamente dorme fazendo fisioterapia, porque ele faz uma mudança de temperatura, com compressão, uma bota que trata 360 o tornozelo, então não tem nenhuma área que não recebe o tratamento, porque além do próprio ligamento que vocês podem ver na tela, da questão do entorce e tudo mais, tem a questão também do edema em volta, do inchaço, então essa bota que a gente agora vê na tela, essa bota trata 360, ele pressiona, tira pressão, muda a temperatura, então é uma tecnologia bem avançada, que ajuda, claro, os jogadores a voltarem muito mais rápido do que se isso acontecesse há 5, 10 anos atrás. A tecnologia nesse sentido evolui muito rápido, não é uma coisa de, ah, quando era lá nos anos 80, não, assim, de ano em ano já muda muito o tratamento, e hoje em dia esses jogadores, inclusive até porque estão na seleção, estão no alto nível, eles têm o que tem de melhor para esse tipo de recuperação, então é por isso que ainda existe uma chance, se fosse há um tempo aí, os dois já estavam até cortados da Copa, viu, Domi?